Música Isso ai galera, hoje é domingão, estamos aqui na São Paulo para aquedismo E a vez da Adriane se jogar do avião, vamos ver se você está preparada E ai Adriane, tudo bem? Opa, tudo bom? Tranquila, vira um pouquinho aqui Tranquila eu não diria, tranquila Mas estamos aqui prontas, firme e forte Preparada para o salto? Preparada Te colocaram nessa roubada ou a ideia foi sua? Olha, quem me colocou nessa roubada foi a Silvana Cadê a Silvana? Está ali, preparada Silvana, vamos embora Ela falou que só pularia, só saltaria se eu viesse junto, ai tive que vir Isso ai, show de bola, vamos lá então continuar o salto Oi? Vamos continuar o salto Viu na sua frente, sorria vocês em alguma parada, beleza? Partiu, até daqui a pouco mulher, valeu Nós Vamos lá 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 E aí Gente, é muito bom isso De novo De novo De novo Parabéns Valeu Valeu Esse cara aqui, gente É tudo Descontraiu Me deixou tranquila E aí Tô tremendo Tremendo por quê? O que você fez? Conta lá Olha, muito bom Esse louco deixou o paraquedas na minha mão Pensa, eu tenho a mão tremendo no comando Valeu a pena? Valeu Olha, quem tem vontade de saltar pode ver Que é muito bom É melhor que pito? É muito melhor que pito Só não é melhor que corrida Corrida Mas muito bom Amei, amei, gente Parabéns Parabéns Valeu, né? Valeu, Andri Valeu, galera São Paulo paraquedas faz igual sai de sofá